Amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? E aí, você já baixou seu e-book sobre ciclo biológico e tilápia? Se não fez isso, faça! Eita! Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Olha quem tá aqui atrás! Exatamente os meus alevinos, alevinos de tilápia gifte. Vamos ver se nós podemos enxergar eles aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui para vocês verem como eles são bonitos, né? Eita! Aí, ó pessoal, que coisa bacana, entendeu? Tilápia gifte. Muito bom, muito bom, muito bom! Tá? Então, pessoal, é o seguinte. O que é que tá fazendo aqui, nessa caixa, tá boiando este saco, né? Aqui eu tenho 500 alevinos de tilápia gifte. O que que tá fazendo aqui, boiando? Primeiramente, olha, repara o seguinte. Eu fui na cidade de Guarulhos, aonde eu comprei esses alevinos, tá? Eu vim de lá pra cá, eu vim de metrô, né? Três horas, né? De metrô. Passei metrô e trem. E hoje foi, na parte da manhã, é um dia que fez muito sol, muito sol, né? Então, o que acontece? A água que está, os alevinos, quando chegaram, elas estavam meio morna, entendeu? Já a água da caixa, a água da caixa d'água, é uma água fria, entenderam vocês? Por quê? Porque o sol não tá batendo aqui agora, e ela, eu montei o sistema debaixo de árvores, aonde o sol bate pelo menos aí umas quatro horas por dia, né? E não todo o período, né? O dia inteiro. Então, se eu chegar aqui e colocar direto os meus alevinos dentro da caixa, eu vou ter um problema de choque térmico, tá? E eu tenho um risco aí de perder meus alevinos por isso, tá? Ou permitir que eles fiquem fracos a tal ponto que desenvolva doença neles. Então, quando você chega com os seus alevinos, tá? Cuida desse detalhe, que é muito importante, entendeu vocês? Deixa aqui uns 15 minutos na caixa d'água aqui, tudo direitinho, tá? Pra misturar a mesma temperatura, 15 minutos. Depois, o que você vai fazer? Depois, você vai fazer o seguinte, você vai abrir aqui, tá? misturar o saco, tá? E vai misturar a água da caixa junto com a água do saco. E aí você vai fazer esta mistura. Entendeu vocês? E quando fizer esta mistura, o que vai acontecer? Você vai deixar mais 15 minutos. Por que isso aqui é importante? Porque, por exemplo, o pH desta água aqui, é um pH diferente da água que está dentro da caixa. É dentro do saco, tá? Então, é necessário fazer com que os alevinos comecem a se habituar com o ambiente da nova casa, onde eles vão estar morando. Vocês estão me entendendo direitinho? Então, eu vou fazer este detalhe. Então, olha, primeiramente, cheguei com meus alevinos. Vou fazer e deixar 15 minutos, então, boiando aqui pra misturar a temperatura. Depois, eu abro o saco, deixo mais 15 minutos, tá? Pra poder fazer o controle de pH. Misturar o mesmo pH da água, o mesmo pH da água que está na caixa e também no saco. A tal ponto que, quando você abrir pra jogar dentro da caixa, eles não vão estranhar muito, tá? Tá um pouco diferente, mas não tanto, tá? Isso aí é muito importante. E isso aqui, pessoal, é o seguinte. E o que você tem que fazer um dia antes? Um dia antes, você tem que colocar no sistema uma grama de sal por litro, tá? Isso aí é muito importante. Você não pode esquecer. Outra coisa. Você tem que ter feito o ciclo biológico, tá? A sua caixa d'água deve estar assim, ó. Estão vendo vocês aqui, ó? A biologia na parede aí do meu sistema, da caixa. Então, olha vocês aí. Este limo, ele praticamente, ele é a primeira alimentação dos peixes. Tá? É muito importante aí fazer o ciclo biológico aí. Então, olha vocês aí. E outra coisa importante. A oxigenação do sistema tem que ser muito boa, tá? Porque a oxigenação aí, ela ajuda muito no crescimento do peixe. É muito importante você se preocupar aí com esse detalhe da oxigenação. Outra coisa também que é muito importante, pessoal, ainda sobre alivinos, tá? Eu, por exemplo, fui buscar longe, né? Eu fui na piscicultura, fui lá em Guarulhos, na feira de alivinos, tá? E, inclusive, se alguém de vocês precisar de alivinos, você vai entrar em contato aqui com o meu colega lá. É o Gabriel, tá? Aqui está o telefone dele. Tá certo? O Gabriel, esse aqui é o WhatsApp, tá? É o WhatsApp dele. Você vai entrar em contato com ele e ele tem várias espécies de peixes, né? E você pode negociar com ele, resolver tudo por telefone, tá? E lá vai ver como é que ele vai fazer a entrega. Você vai pegar lá em Guarulhos, para o que vai ser feito, né? Então, aí, é conversar com ele diretamente. E ele tem várias espécies de peixes, tá? Que você imaginar lá ele tem, beleza? Então, pessoal, como eu estou falando para vocês, é importante você procurar, por mais que seja de longe, adquirir seus alivinos em piscicultura, que você... Onde tenha sido feita a reversão sexual, tá? Por que isso, pessoal? Porque é importante que na caixa d'água crie somente machos, tá? As fêmeas, os machos crebes crescem o dobro das fêmeas e alguns até três vezes mais, tá? Olha que coisa bacana. Isso é muito bacana. Então, é muito bom que você coloque o peixe certo, da maneira certa, dentro do seu sistema. Por que que eu coloco que eu gosto de criar tilápia? Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. A tilápia, ela é resistente a diversos tipos de alterações no sistema. Por exemplo, ela resiste muito bem a alteração de pH, tá? Um pH de 6.6, ela suporta bem. E um pH ácido, né? E um alcalino de 8.5 também, ela suporta muito bem. Aumento de amônia no sistema, até quando cheira forte, ela resiste também bastante, né? E a baixa oxigenação também, ela resiste bem, né? E a alteração de temperatura. Aqui na minha região de São Paulo, de manhã é calor, à noite é frio, né? Chove, né? Um dia só, você tem as quatro estações do ano. Então, ela, a tilápia, ela resiste muito bem também esse processo. E outra coisa também que é muito importante, ela resiste uma alta população, tá? Aqui, por exemplo, eu vou colocar essas 500 aqui, eu vou colocar na outra caixa que tá ali, entendeu? Ela tá só aqui, só pra misturar a temperatura. Mas assim, por exemplo, eu tenho 500 delas aqui. Elas vão ficar um mês juntas na caixa de 500 litros. Então, ela suporta e cresce bem com alta densidade. Então, é um peixe bom aí pra gente criar em caixa d'água, né? E além disso, tá, pessoal? É saboroso, viu? Um peixinho gostoso. Então, pessoal, aqui eu tô fazendo essas explicações pra vocês aí, pra você poder aí entender que precisa tomar alguns cuidados com os seus alivinos, tá? Desde quando, antes de colocá-lo na caixa d'água, tá certo? E por isso, eu fiz, pessoal, dois e-books, hein? Dois e-books. Um sobre o ciclo biológico e o outro sobre tilápia. Está o link aqui nos comentários, aqui embaixo. Baixe, se você não abaixou, baixe seu, tira lá. Deixa arquivado pra você, gorda, quando se puder, dá uma lidinha, tá bom? Porque quanto mais conhecimento você tiver, melhor é pro seu sistema. Todos vocês ganham muito mais, tá certo? E olha, o seu like pra nós é importante, se não for inscrito, se inscreva. Valeu? Grande abraço. E que o já tá bom, não esqueça de baixar o e-book, tá certo? E olha, estamos deixando também o questionário pra você responder. Vai lá, colabora conosco, responde. Verão, não esqueça de baixar o e-book, tá certo? Tchau, tchau. Obrigado.